Galera, Velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, galera, deixa logo o seu like, é muito importante, e também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, e no TikTok, Velhote Oficial. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me siga também. O canal do Novote, galera, está chegando, 50 mil inscritos, se inscrevam lá, que é bem legal, e o canal da Tia Graça também, se inscrevam em Tia Graça Games. Joga Novote, canal do Novote, Tia Graça Games, canal da Tia Graça, que sempre nós três juntos jogamos Roblox, é bem legal. E hoje, novamente, com o jogo da fazenda, Farm Together, a nossa série de fazenda no episódio 3, né, Novote? É isso aí, olha, nossa fazenda está gigante, e olha, as nossas plantações já estão em ponto de colher. É verdade, a gente não jogou desde a última parte, do último episódio, estamos no episódio número 3, se vocês querem o 4, comenta aí nos comentários, quero o novo episódio da fazenda, beleza? Então vamos lá, Novote, que aqui, ó, a gente tem uma missão dos repolhos, eu vou colher os repolhos lá, enquanto tu colhe aí as... Cadê os repolhos? Pimentão amarelo. É, ah, os pimentões estão todos prontos, repolhos também, beleza, então, vamos colher. E cenoura também. Vamos lá, estou colhendo aqui uma, a gente plantou certinho 10, né? Vou pegar aqui cenoura, ó. Ah, faltam quantas? 11. 11, né? Então, ó, os repolhos aqui todos, então tá tranquilo, a nossa missão já vai ser feita e completa, legal. Plantação de repolho. Ah, vocês perceberam, galera, que a gente trocou de roupa? Gostaram? A gente tá com uma roupa mais leve. Uma roupa que não tem nada a ver com fazenda, né? É, pronto, repolho tá aqui agora, pimentão amarelo, eita. Vamos aqui. Quase, faltam só duas. Ih, não tem aí mais? Ah, não tem, né? Tem bastante, na verdade. Agora só o pimentão amarelo. Tá colhendo? Tô colhendo, a gente plantou 10 da última vez. E olha o tanto de peixe que nós temos, animais, patos, a nossa fazenda tá muito grande. Eu vou plantar mais cenoura, então. Bora ver o que precisa na próxima missão, ó. Missão completa! Aê! Agora, 40 alfaces, hibisco branco. Como é que é esse hibisco? O bom de alface, que é bem rápido. Tá, então, aí tem espaço pra plantar alface? Tem. Então planta aí. Eita, tem muita coisa pra colher, eu vou ter que... É 40, é? 40 alfaces. Hibisco branco. Cadê? Cadê a missão? É novo. Deixa eu ver. É, vamos ter que colocar. Colheita aquática. Coral? Tomate, galinha, mistilha, esse aqui. Eu vou pegar esse aqui. Vou fixar essa missão. E eu vou ter que ver esse hibisco branco, o que que é? Também ver se demora, né? Porque já precisou 3 horas. Cadê? Hibisco branco é esse aqui? 1 hora e meia. Só que no vote, e se a gente... Molhar não tem nada... Não coisa, será? Acho que não diminui muito, não. Vem outra missão que tem aí. Velhote. Tá, deixa eu ver. Vamos ver outras missões. Ah, eu também posso olhar. Tem tomate, galinha e mistilo. Deixa eu ver quanto tá o tomate. Será que é melhor? Vamos ver. Tomate, vamos plantar tomate. Cadê o tomate? Não tem nem tomate, a gente. Tem sim. Tem duas horas. E aí? Ah, então é mais, né? Duas horas é mais do que uma hora e meia. Então, bora, eu vou plantar o mistilha... Aquela flor, né? Eu vou plantando aqui a alface, então. Tá. Ó, dá pra colher aqui essas flores. Legal. Então eu vou colher logo. São quantas flores? São 10. Eu acho que flor a gente tem que colocar numa coisa diferente, porque ó... Elas são tipo num... Elas estão aqui tipo num jardinzinho. Então eu acho que tem que colocar terra diferente, viu? Não é nessas terras não mais. Mas é... Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Como que eu vou fazer pra plantar essas 10 coisas? 10 hibiscos. Eu acho que é bem quinovote, ó. A gente tem que colocar... Cadê? Caminho de terra. Será que é isso? Não, né? Pra plantar... Ah, é... Coisa tem que ser em quê? Tô preparando aqui o terreno pra plantar 40 alfás. São muitas. Não, dá normal aqui, então. Eu vou colocar... Quantas são cada uma? Tenho que colocar 10. Então acho que eu vou colocar lá. Porque aqui tá muito... Muito coisado. Então agora eu vou colocar mais... Eu expandi muito aqui, velhote. Porque não tinha espaço pra plantar mais alfás. Tu podia plantar aqui, no vote, ó. Aqui... Mas tu já começou aí, né? É, eu vou fazer bem aqui, bem bonitinho. Fazer uma plantação de... Folha... Flores. Folhas e flores. Três. Vamos lá. Olha isso. E legal que vai cheio de borboleta aqui. Eita. E os cogumelos tem tudo no vote. Tudo ali tá... Tá coisando. Nossa, muito... Tá no ponto de colher, né? Muita coisa. Algodão também. Ou era pra ter missão com essas coisas que a gente já tem, né? É, a gente... Três, seis, nove, doze. Pronto. Cadê? Eu tô sem... Ah, eu tenho o... O coisa aqui. Então bora. Vamos molhando aqui. E o trator? Tem trator? Tô, tô usando. Para. Para de usar. Como é que... Ah, tá. Pronto. Eu tenho que botar gasolina. Fiz aqui já a plantação de flores. Ixi, as galinhas estão com fome. E aí, galinhas, tudo beleza? Vamos lá. Colocar aqui alimentos pra elas. Os porcos também. E aí, porcos? Alimenta aí que eu tô terminando aqui de botar, de plantar alface. Os patos também. Eu tinha esquecido dos patos. Os dois patinhos. Eu nem lembrava. É verdade. Agora que eu lembrei que tu botou pato aqui na sua fazenda. Deixa eu pescar aqui. Pesquei. Pescando aqui peixe tropical. Nossa, tem muito peixe. Eu preciso de gasolina. Vou pegar um pouquinho de gasolina aqui. Tô demorando muito pra plantar ainda. Vou ter que regar tudo. Ixi, também esses peixes aqui. Eu vou pescar. Pesquei. Acho que eu vou colocar mais. Ixi, a gente só tem sete mil. Já tá diminuindo, hein? Mas eu vou fazer a colheita, então. Fazer a colheita aqui de muita coisa. Bora lá. Colher os cogumelos. Tô de trator aqui. É tão bom isso. Quem inventou o trator? Melhor coisa que tem, né? Então vou colher tudo aqui. Nossa fazenda vai ficar cheia de coisa. Vamos lá, o que mais? Aqui, ervilha. Vamos colher as ervilhas. Colhendo as ervilhas. Tranquilo. Pegando aqui tudo. Deixando tudo bem molhado. Eita, a gente vai colher e vai ficar sem nada, hein? Vamos lá, mas é o jeito, né? Porque a gente tem que colher pra ganhar dinheiro. Opa, já estamos com vinte e três mil. Ô, beleza. Vamos lá. Mais berinjela. Isso agora só... Ah, não vou gastar metadeira aqui, ó. Eita, a berinjela tá cheia. A berinjela tá cheia, então eu nem vou. O que mais que pode colher? Ah, ali, batata. Batata. Olha aqui, é uva isso aqui? É uva. Uva azul, hein? Tá tudo pronto. Tô colhendo aqui as batatas. Tem espaço no celeiro? Tem, acho que tem. Pronto, colhi todas as batatas. Trinta. E aqui? A gente tá setenta. Pronto. Mas tem alívio. Agora, vinte e oito mil. O que mais? Algodão. Ah, eu vou colocar pra vender aqui. Nossa, as cebolas estão tudo prontas. Babosa, muita coisa que a gente deixou. Vamos ver. Deixa eu colher aqui essas uvas. Colocar as hortaliças aqui pra vender. Vamos lá. A gente tem que vender aqui também, ó. Tem que ganhar bastante dinheiro pra poder botar gasolina e não ficar perdendo tempo, né? Ixi, eu coloquei gasolina também. E ovos? Ovos ainda não dá. Ixi, a gente precisa colher o ovo aí, no bot. Colher não, como é que fala? É colher o ovo que fala? É... Pegar os ovos, né? Pegar os ovos, é. A gente tá com vinte e nove mil de dinheiro. A uva aumentou o nível. Cadê? As galinhas... As galinhas não colocaram o ovo por quê? Será que a gente deixou elas com fome e elas não colocaram ovo? Eu acho que sim. Eita, como assim? Deixou as galinhas com fome? Desculpa, galinhas. Mas não diz quanto tempo vai ser? Deixa eu dar uma olhada aí. Ixi, coloquei mais aqui. Pronto. Dezoito minutos. Tô chegando. Olha nossos peixes. As enguias. Deixa eu ver que tipo de coisa dá pra colocar mais aqui. Vamos ver. A gente botou... Esses peixes novos são muito bonitos. Os patos aqui estão... Ih, não vou... Dá pra colocar outro tipo... Galinha caipira. Dá pra colocar. Vou botar pra elas fazerem companhia pra... Pra... Mas acho que não pode colocar junto, não. Tem que ser separado. Não, é um cercadinho do lado. Ah, então bora colocar agora galinhas caipiras. Opa. Onde que eu faço? Do lado. Tá, deixa eu colocar... Deixa eu tirar aqui essa árvore daqui. Tu vai tirar elas daí? Eu posso colocar aqui atrás. Tem muito espaço. Ah, então... Coloca. São quantos? Dois, três... Então bora colocar galinha caipira. Mais animais pra nossa fazenda nova. Simbora. Colocando aqui. Chegando as galinhas. Olha a cor delas. Olha. São bonitas, hein? Uhum. Aqui são seis, né? Pronto. Galinha caipira. Novos animais. Ixi, elas estão pisando nas plantas. Dá licença, galinhas. Cuidado. É verdade. Eu acho que só não tem imaginação, viu? É verdade. Porque aqui... Não, elas estão no espaço delas. Não, elas estavam pisando. Eu vi. Ó, vou botar a ração aqui pra elas. Toma. Ó, bananeira. Dá pra colocar. Vamos colocar. A gente também tem que colocar no voto. A gente colocou pouca árvore. Vou plantar bananeira aqui, tá? Também quero plantar. Quantas bananeiras eu coloco? Bota umas três. Tá. Vou colocar três aqui. Uma, duas... Bananeira tem que ter aí. Certo. O que mais? Deixa eu ver aqui. Ó, tem mais tipo de peixe. Amendoeira. O que é isso aqui? Salmão. Tem salmão. Coloca salmão. Olha que bonita essa árvore aqui. Mas é mil duzentos e cinquenta. As delas caipiras são caras também. Colocando aí. Que mais? Que tipo de árvore dá pra colocar? Deixa eu ver. Limoeiro já tem? Olha, tem um silo pra gente colocar também. Bambu. Bambu. Vou colocar bambu também. Colocando várias árvores. Tem esse aqui? Vai ficar bonito. Ah, é pra vender ovo? Tem, ó. Aonde? Eu já coloquei lá. Ah, já? Já, tem lá. A gente nem sabe o que tem na nossa fazenda. Isso tá faltando cercado pras galinhas caipiras, hein? O silo e tem... A gente já tem que colocar um silo também. O que é silo? Porque tem... É pra guardar semente, essas coisas. Ó, gente. Tem cento e vinte e cinco diamantes. Dá muita coisa. O que é isso aqui? Pipa? Dá pra colocar uma pipa. Pipa raia. O que mais que dá pra colocar aqui? Divisórias. Ó o portãozinho. E tu botou um monte de coisa aqui, né? O quê? Isso aqui é bananeira, né? É. Não, ali. Ah, não. É cana de açúcar, né? É bambu. Bambu? Ah, sim. Parece cana de açúcar. No vote falta a gente colocar os... Nossa, que bonita, olha. Os portõezinhos aqui que tu não colocou. Os portões que tem. São dois diamantes, né? Melhor a gente colocar ou não? Deixa sem portão. Não, vamos colocar pra ficar mais bonito. Tá, então coloca aí. Deixa eu colocar aqui. Colocou na frente. Um em cada, né? Na verdade. É um em cada. Pronto. As novas galinhas estão aqui, pessoal. O que que dá pra colocar mais? Vamos ver. Olha! Casa na árvore! Entre na sua casa e decore. Quinze mil é muito caro. É caro, né? Novote, senão a gente vai perder todo o nosso dinheiro. Quinze mil é. Quem sabe a gente pode colocar. Deixa eu destruir aqui. Eita, os porcos colocaram. O que é isso? O que que os porcos estão colocando aqui? Tô colhendo aqui. Os porcos estão... Peguei. Muita coisa. E as galinhas estão aí? Galinha caipira. Beleza. Vamos ver o que falta mais aqui. E nossa missão, o hibispo. A alface colocou só 37. Falta mais. Vou colocar mais. Espera aí. Eu só... Botar aqui esse portãozinho. Vai lá. Eita, eu vou ter que... Eu vou colher todas aquelas... Eita, fica legal agora, ó. Eu vou colher tudo logo aqui. Eu colho logo tudo? Que engraçado. Tem um portão. A gente pula ele, ó. Eu vou colher tudo, ó. E velho, será que é mesmo útil isso aqui? É pra ficar mais bonito, né? Novote. É. Porque a gente deveria passar pelo portãozinho. Mas a gente fazia pular como fosse seca também. Eu tô colhendo tudo aqui. Colhi tudo. Agora eu só vou molhar as alfaces. Eita, é muita alface aqui. Olha a plantação de alface que nós temos, pessoal. É muita coisa. Agora vamos aqui. Molhar também. Tirando aqui. Depois eu... Tem que colher os algodões, né? Ele só termina aqui. Eu vou ajudar, tá? Tá. Plantação esses portões aqui, ó. Pessoal, nossa fazenda vai ficar muito... E a gente também pode comprar uma nova coisa pra fazenda, hein? Novote. Colhendo algodão. Novo lugar. Tipo, pra gente... Pra expandir? Aham. Deixa eu ver quanto que é. Eu lembro que era cento e pouco diamantes. Os diamantes é melhor a gente... Vou ver quanto que é. Olha, se a gente pegar vai ter aquela... Aquela energia aélica. E eu vou colocar mais patos, Novote. Coloca mais patos. Coloca. Ei, velho. Eu acho que eu coloco os patos ali perto dos cercados. Porque os patos estão muito longe, assim. Mas eles estão perto da água, então. Eles gostam de nadar. Quanto que é? Cem diamantes. E aí, Novote, eu aumento? Aí a gente vai ficar só com onze. Tá bom. E lá tem alface já, hein? Tem alface. Tá, não precisa por enquanto. Quem sabe? Eu queria comprar. Era a casa na árvore. Isso é legal, hein? Eu compro, Novote. Depois, né? Compra. Compra. Tá onde eu coloco essa casa na árvore? Bota ela perto das árvores aqui, ó. Aqui onde tem... Ou então, pessoal, vamos pedir pro pessoal, se eles quiserem que a gente compre. Eu não posso ir pro episódio. Mas eu acho, velho. Deixa eu ficar legal aqui, ó. Tem muita árvore. É, então a gente... Bora perguntar pro pessoal. Se eles quiserem, a gente compra. Pessoal, se vocês querem que a gente compre a casa na árvore, comenta aí. Compre a casa na árvore, ok? Novote, acho que eu vou colocar os patos aqui. Pra ficar tudo certinho. Então coloca. Mas só que os patos, eles gostam de nadar. É, mas aí a gente pode fazer um lago depois pra eles. Ó. Porque vai ficar tudo certinho, ó. Já coloca... Eles estão com fome, os patos. E também já dá pra colher os porcos ali. Vou colocar mais pato aqui. Posso colocar? Coloca. Então, tenta passar pelo portão pra ver se tu consegue. Tu colocou o portão aqui. Na verdade, era pra ter colocado do outro lado. Porque aqui vai ter outro cercadinho, entendeu? Vai ter cercado de pato. O cercado de pato. É, cercado de pato agora. Quer ver, pessoal? Pronto. Vai ficar certinho a nossa fazenda. Aqui. Agora botando o portãozinho aqui, ó. Pronto. Esse portão é meio... Tá, deixa. Pelo menos pra ficar bonito, né? Ei, a galinha tá invadindo o cercado dos patos. Sai, galinha. É velhote, eu tô achando que... É sério, meu vô. Tira aqui a galinha. Pronto. Eu não consigo botar, porque elas estão no meio aqui. É, tem que tirar elas daqui. Pera aí. Saiam, galinhas. Vocês não podem se misturar aqui com os patos. Verdade, agora sim elas estão se misturando mesmo. Bora pegar. Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Olha aqui. Vai. Não, galinha. Você tem que ficar no seu espaço. Isso. Pronto. E agora, por que que não dá? Porque tem uma aqui ainda, ó. Cadê? Aqui, ó. Não vai ter empurrando nada. Os patos estão invadindo aqui. O que será que tem que fazer isso? Será que a gente tem que tirar aqui o terreno? Sei lá. Eu acho que tem que tirar. Deixa aí. Um pato misturado com galinha. É isso aí com amigos, né? É. Pronto. Deixa eu só colocar mais alimento aqui pra eles. E os patos precisam de alimento? Já tem que comer o suficiente. E vou colher aqui. Isso aqui dos porcos. Ó os porcos. Nível 2. Opa. Beleza. E lá as alfaces. Como é que estão? Vou colocar mais 3, né? Ah, tu já colocou, né? E esses... Também preciso colocar mais desses peixes aqui. Mas depois eu coloco. Agora já vou colher tudo. O que? As alfaces? Aham. Eita. Deixa eu ver como é que estão as... Eu lembrava que era uns 3 minutos. Boa. E aqui? Quanto que falta? Era uns 3 minutos. Olha, a gente aumentou de nível a fazenda. Inovat, não tem como molhar. Ah, tem sim. Vou molhar aqui. Pronto. Vou molhar aqui. Pegando tudo. Molhando tudo aqui. Todas as... Olha aí. Tá misturado pato com galinha. E muita coisa mais aqui. Faltam 3, né? Tu não plantou não? O que? Alface? Não. Ah, tu disse que ia plantar o restante. Eita. Será que... Bora ver outro tipo de missão que precisa. Tomate. Vamos ter que plantar tomate. Tem que pegar aqui a alface. Eu vou fazer assim. No lugar da plantação de algodão, eu vou plantar tomate agora. Que tem a próxima missão, né? Deixa eu ver aqui. Esse jantar de cari... Não. É esse aqui. Eu posso plantar tomate bem aqui, ó. Ah, então, ó. Precisa de mistilo. De 10, né? É 10, é? 20. 20. Ah, então tem que ser um lugar maior. Ah, então aqui dá. Tu quer que eu plante aqui? Tem que plantar mistilo também. Cadê o mistilo? Deixa eu ver quanto precisa aqui. Ah, só pode plantar no verão ou no inverno. Plantar tomate. Ah, e são 20 também. Plantando tomate, vamos lá. A plantação de tomate é nossa. Eu vou colher aqui as maçãs. Eu tô com fome. Vou pegar uma aqui pra mim. Vamos lá. Plantando tomate. É nóis. Pegando maçã. Mais maçã aqui. Ah, deixa eu ver se as tendas estão tudo certinha lá. Estão abastecidas. Vê lá. Tô plantando muito tomate. Eu vou ficar sabendo. Eu vou usar logo um negócio. Vamos lá. Plantando tomate. Ó, peguei aqui o dinheiro da tenda de hortaliças. Boa. Ah, é bom que a gente vai ganhar dinheiro. Ah, aqui tá tudo ok. Nossa, a plantação de tomate tá muito bonita, hein? Beleza. Será que foram 20 já aqui? Nem contei. Eita, minha gasolina vai acabar. Não. Para, gasolina. Tu viu que eu troquei de trator, pessoal? Eu também troquei. Ah, trocou? Acho que o meu é igual ao teu. É. Tá, agora eu vou ter que molhar com a mão mesmo. Certo. Eu vou plantar esse bisco branco, né? Já plantou? Já plantei. Ah, é uma hora e meia, né? Novoi, tu vê tudo que precisa da missão pra plantar, viu? Tipo assim, tu aperta. Diário da missão, né? É, aí vem tudo. As três missões que tem aí, a gente vai. Tomate, tu já plantou? Ixi, ó. Mudou de estação. O que que é? Tomate já plantei. É verão, será? Não sei. Novoi, eu acho que a gente... Bora pegar essa outra parte da fazenda, porque se a gente pegar, a gente tem 154. Ah, então bora, sobra 54, né? Mas tem duas partes. Tem essa daqui, que tem alface, e umas pedras. Vê qual que tu escolhe. Escolhe aqui. Essa aí. E a do outro lado, é isso? É lá de trás. Tem uma lá que tem... Também. Mas essa aqui tá legal, ó. Tu gostou dessa? Gostei dessa. Essa aqui, é. Então, pode comprar. Então, vou comprar. Compra. Pronto! Nossa fazenda cresceu mais ainda. E a gente já tá com 27 mil. O que que tem mais pra plantar aí? Será que pode plantar bumberry aqui? Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Tem uma coisa plantada já. O que? Ervilha. Só tem ervilha plantada. E alface... Repolho, né? Alface, não. Ah, é repolho. Repolho. Repolho, é novo. Não, não. Repolho eu plantei. É outra vez. Eita, olha ali. Tem mais coisa pra lá. Nossa, nossa fazenda tá ficando enorme, galera. Olha o tamanho aí. E pra lá, pra lá tem bananeira, ó. Bananeira? Aham. Que nem que... Eita, tá um sol. Ah, então a gente pode plantar bumberry. Ah, me filo. É. Pode mesmo, vai. Porque é verão. Diz que era verão. É, é isso mesmo. Ixi, tomate nem pode mais plantar. Ainda bem que eu plantei logo. Roda, já tem abóbora. Tem muita coisa. Melancia! Eita. Deixa eu preparar esse terreno aqui. Deixa eu ver o que mais... A gente não precisa plantar a mesma coisa, né? Tá, deixa eu ver. Um lugar que já colheu. As galinhas, coral. Como é que faz pra pegar colheita aquática, pegar coral? Tem que plantar coral? Plantar coral, não. Criar coral, né? É, criar. Acho que sim. É melhor que eu vou pegar uma coisa nova aqui e vou plantar, porque talvez na próxima missão já venha essas coisas, né? Deixa eu ver aqui, coral. Deixa eu ver uma coisa que a gente não tem aqui ainda. O coral é onde, hein? Deixa eu ver. Já botou banana. Acho que coral é só nível 12. A primeira já botou. Deixa eu ver. Olha, novo, a gente vai ter coelho! Coelho? Coelho! Bora, mais um tipo de animal para essa fazenda, coelho! Errou! Você já plantou abóbora, já? Não. Eu vou plantar, então. Dois dias? Meu Deus! É, então a gente faz assim, deixa logo. Vou deixar aqui um monte. Então, aqui, eu vou ter que tirar aqui daqui, porque isso aqui vai ser o cercado dos coelhos. Ixi, as galinhas estão com fome! Galinhas! Você está com fome? Eu acho que eu vou plantar, sabe? Porque é mais 20, que geralmente é essa quantidade aqui. Pronto. E tem uma galinha fora! Galinha, você ficou fora, por quê? Galinha fujona. Sempre tem uma galinha fujona, né? Bora, entra. Como que abre o portãozinho? Pronto. Plantei 24 abóboras. Tá bom. Ixi, preciso molhar as flores. Só daqui a dois dias. Tu acha que eu coloco coelho? Coloca, vamos colocar tudo que puder. Tá. Mas tem que ver também se não é muito caro para o nosso dinheiro não ir embora todo de uma vez. O coelho é mil. Nossa, tá uma mistura aqui de pato com coisa. Deixa eu fazer um cercado, então. O nome dele é Coelho Mini Rex. Será que ele é tipo um mini tiranossauro Rex? Acho que não. Eu quero ver, vai. Bota aí um coelho. Eu vou fazer o cercado primeiro. Vou fazer o cercado aqui dos coelhos. Eu posso plantar mais aqui. Eita, tá ficando... Cebola já tem, berinjela, batata. Aí não, que eu vou fazer o cercado, hein. Melancia. Tu já plantou melancia? Não. Plantar lá... Então eu vou plantar também. Bora aproveitar lá, ó. Aquela parte ali, lá atrás. Tem um monte de lugar que a gente nem tá usando. É mesmo. Mas é porque já tem aqui, ó. O lugar que já tá... É verdade. Marcadinho, ó. Nossa, a fazenda é tão grande de tá comprando espaço, mas nem tá usando. Eita, que... Deixa. Eu acho que eu vou trocar... Eu vou tirar esses peixes daqui. Porque daqui a pouco... Tem outra galinha fujona ali. Né, se ela ficou fora. Podia ter o galinheiro, né, pra gente... Tipo, com aquela casinha, sabe? É mesmo. Deixa eu só deletar isso aqui. Quero deletar isso aqui. Como que deleta mesmo? Esqueci. X... Ah, até X. Pronto. Agora eu vou colocar os coelhos aqui. Pronto. Eu tô botando bastante aqui, melancia. Coelhinhos. Que quando tiver a missão, vai pedir um mais 40. Nossa, eu não vou... Esses coelhos são enormes. Parecem tirar o Anossauro Rex mesmo. É? Aham. Eita, eu coloquei bastante coelho. Nossa, o dinheiro não vai dar, hein. Eita, é gigante mesmo. Vou colocar esses coelhos por aí. Depois eu aumento. Tem que alimentar isso. Eles são engraçadinhos, ó. Eles são gigantes, esses coelhos. É verdade. Eu tô atravessando a coisa com... Contratou. Pronto. Temos coelhos. Aê. Tu já plantou manancia? Já tá aqui, ó. Precisa molhar tudo. Vou molhar aqui. Pronto. O que mais que tem pra gente plantar? Melhor esse trator ou coisa boa. Melhor... Não sei o que seria da minha vida. Aqui no bote, ó. Tem que molhar aqui os tomates. Tô indo aí. Eu acho que eu vou pegar... É... Meu trator também, porque senão... Nossa, tá um calor, né, aqui. Porque mostra, assim... Olha, a gente pode aumentar ali. Quanto que é? Pra gente aumentar. Eu não sei se eu molhei as abóboras. 220... Nossa, tá caro agora. Esquecido. Olha, abóboras. Aqui. E aqui mais... Gasolina. Acho que eu posso pegar agora. Encheu meu tanque. Tá tudo regado. Olha o que que tu plantou. Tomate. Tem que regar. Deixa eu regar. O que que eu planto agora? Tu já regou uma vez o tomate ou não? Só plantou? Não, só plantei. Assim. Celeiro. Dá pra colocar outro celeiro no bote. A gente pode... Aumenta a capacidade de... A gente pode colocar mais 10. O que 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 tu acha? Ela é 20. Mas o... E o... Bota o silo também aqui. Tipo, pra... Pra amendoim, essas sementes... Favo de mel? Abelha? A gente pode criar? Não tá dizendo que favo de mel. Eu vou colocar. Coloca. Deve ser abelha. Onde que eu coloco esse favo? Eu vou colocar misturado nas flores lá. Tô perto das flores, né? É, bota. Tem tudo a ver, né? Sabe que tu coloca mais um celeiro? Porque... É... A gente pode... Tem mais coisa pra colher e tipo... Então eu vou colocar bem... Eu boto do lado do outro? Do lado, será? Não sei. Pode ser espalhado também. Tá lá na ponta, então. É. A gente podia colocar cavalo, né? Aqui. Quando será que vem os próximos animais? Vou botar bem aqui perto desse lago. Da ponte. Onde tem um lago. Ah! Aqui seria ideal pros espaços ficarem, ó. Aonde? Ah, mas eles já estão lá. Tu já construiu, né? Já, já tem vários animais. Ah, legal, ó. Olha! Tá muito bonita a nossa fazenda, não tá, galera? Pessoal, dei uma nota aí pra nossa fazenda. De 0 a 10. Será que vai ser 10? Será que vai ser 0? Sei. Essa parte aqui eu vou deletar porque... Ó. Essa aqui eu vou já deixar para outro tipo de animal. Deixa eu escolher essas duas coisas aqui. O que que é isso? É ervilha. Ixi, os pacos estão com fome. As galinhas caipiras também. Nossa, eles ficam com fome direto, hein? Vem cá. E aqui eu preciso regar essa hibisco branco. Ah, beleza. Quanto tempo tá aí? Tá 1 hora e 9. Nossa, parece que a gente cola... É... Molha e não acontece nada. Eu reguei e diminuiu tipo 1 minuto. Olha, as bananeiras já pode colher. Vou colher. Opa! Eu sempre confundo isso aqui. Também quero. Colher. Nossa, as bananas são gigantes. Tá lindo! Beleza! E as amendoeiras? Também! Nossa, tá tudo aqui já pronto, ó. É muito rápido, né? É, bora pegar. Colher aqui amêndoas, maçãs e tudo de um pouco, ó. Tô colhendo tudo aqui das árvores. Também tô. Deixa eu ver se tá tudo alimentado aqui, né? Os animais. Aham. Nenhum, né? Deixa eu ver os porcos. Acabei de alimentar. Eu vou colocar mais coisas aqui, vamos ver. E os peixes. Deixa eu ver. Tá aqui. Ah, não. Aqui não. Abóbora tu já fez, né? Mistilo tu já? É. Blueberry? Não, acho que não. Pra mim que tu tinha feito. Tu dizia, ah, tá. Dá pra plantar. São 20. Tá, então pronto aí. Um. Dois. São 17 minutos pra mudar a estação. Tem que ser rápido. Três. Agora logo. Depois que mudar, não dá mais. Verdade. Quatro. Tô colhendo tudo que eu tô encontrando aqui pela frente. Seis. Sete. Oito. Nove. Eita, é muito aqui. Dez. Tu não tá fazendo com o trator, não? Não. É porque aqui não tem espaço. Vou colher aqui essa última massinha. Porque tem um lago aqui no meio, sabe? Ah, vou pegar aqui o que tem na barraca de frutas. Peguei. Só deu 18 aqui. Será que eu vou colocar mais de dois ali? Deixa eu ver onde que eu planto mais. Colocar aqui dois. Dois aqui. Um aqui. E um aqui. Deixa eu ver pra onde eu vou agora. Pronto. Agora eu vou usar o trator pra... Ó, já tem hibisco branco. Já tem tudo, né? Das missões. É. Vê se não falta nada. Ó, hibisco branco já. Alface sim. Tomate sim. Mistilo. Tu plantou, né? Agora. E galinha legorne é o quê? É aquelas galinhas brancas. As brancas, né? Ah, tá. Entendi. Eita, essa plantação de melancia é bem estranha. Parece um drone. Olha os coelhos gigantes. Eu queria separar essas aqui. Porque não tá ficando uma bagunça aqui. Como que coloca esse cercado de qualquer forma? Será que tem como? Eu acho que a gente tem... Eu pensei em uma coisa. Eu vou tentar aqui. O quê? Deixa eu tentar. A gente vai ter que destruir. Eita. Eu acho que sim. Tirar aqui um quadradinho desse. Tá, então vê aí. Qual que é? Eu tô querendo trocar essas coisas de lugar. Deixa eu trocar esses peixes logo. Pronto. Tirei um pato. E aí? Aí eu vou botar agora o cercado, entendeu? Acho que agora dá certo. Vou tirando esses peixes daqui. Nossa, o peixe tá nadando na terra. Ó, agora deu certo. Era isso mesmo. Era? Aí eu boto de volta agora. Que bom. Então, bora lá. Tô trocando aqui pra não ficar muito junto. Tem tanto espaço. E eu colocando... Ó, já tem que molhar de novo as flores e os hibiscos. Vou molhar aqui. Agora. É pra já. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Molhando aqui. O nome desse peixe é acará bandeira. Esse é o novo? Uhum. Não, esse aqui. Vamos ver aqui o que tem pra colher. Nossa, tem um espaço ali que tem um monte de coisa da hora. Olha, filhão, a gente tá aqui banhando num lago. Pereira. Tu sabia que o nome da coisa da pera é pereira? Não. Tá aqui, ó. Nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Laranjeira. Pereira de novo e... Isso aqui é o quê? De novo, um monte de pera que a gente tem no nosso novo... Novo terreno. Olha, já dá pra colher o... É, quer dizer, repolho. Deixa eu colher logo. Ah, não. É, tem que molhar. Isso aqui colhe. Tá bom que a gente vai ganhar... Ixi, a gente tá com dois mil e setenta, hein? Então, já que a gente já plantou tudo o que a gente precisa, eu vou só regando aqui. É. Já tem aqui. Aqui é o tomate. Regar de novo. Usa meu trator. Usa aí. Deixa eu mostrar. Nossa, tá muito quente aqui, pessoal. Olha, dá pra ver que... Sabe aquela tarde de sol quente? Dá pra ver igualzinho aqui. O que que eu planto aqui? Ó, tem pra molhar aqui essas flores. Pronto. Onde, onde? Eu tô indo regar. Não, é só que já molhei. Já viu os favos de mel aqui? Não, onde? Eu coloquei, hein? Olha aqui. Quero ver. Aqui, ó. Cadê? Tu. Aqui, Novante. Ixi, as galinhas, as galinhas. Colheu os ovos. Bora. Tô pegando. É verdade, essa fazenda tá tão grande, tão grande, que eu até me perco aqui, ó. É verdade. Novante, tu separou, mas tem pato misturado com galinha ainda aqui, ó. É verdade, tem uma aqui, mas não tem como uma hora pra fazer ele pra cá. Tu tá andando com o tratão no meio das galinhas. Cuidado. Depois vai atropelar as galinhas aí. A galinha legorne já foi. Aqui. Vai ter outro tipo de animal que nós iremos colocar. E ó, a gente tá quase passando pro... Ah não, quase pro level 7, não. Tu tá em qual nível? Tu? Eu tô no level 6. E tu? Eita. Tô no 4 ainda. Sério? Deixa eu ver o que eu vou colocar mais aqui. Eu vou colocar essa pipa aqui. Pipa raia. Eu coloco? Olha aqui, já posso colher o que? Maçã? Colocar uma pipa aqui. Só poderia ser. Uma pipa do nada aqui. Ó, vou colocar uma pipa. Ó, 7, nível 7. Ah, mas a macieira. Tá. Te achei, finalmente. Olha! O que eu coloquei? Uma pipa. De enfeite, né? O que é isso aqui? Rigador? Ah, irrigador. Mas é uma medalha, não. Fica achando essa medalha, não. A gente perde nível, será? E a gente só tem... Não, acho que não. Mas acho que medalha é uma coisa bem valiosa, né? Churrasqueira não pode. Dá pra colocar uma churrasqueira. Pra fazer churrasco? E vender? Não sei. Olha aqui, ó. Tu não tá alimentando as galinhas direito. Tenda de hortaliça, já coloquei. Que mais? Coloquei mais ração pra elas. Casando árvore não dá mais, porque a gente tinha que ter 15 mil, né? E dava quanto? 30 de experiência só. Nossa, a gente tá só com 3 mil. Como é? A gente gasta dinheiro rápido. Aham. Porque tem que alimentar muita coisa. Muitos animais. Também é fazendo esse porte, né? É. É muito grande. Vamos plantar mais coisa. O que é que tu ainda não plantou? Deixa eu ver. Na verdade, tem coisas que a gente já plantou uma vez, colheu e não plantou de novo. É. O que é que eu coloco? Pimenta negra já... Não. Coloquei isso, não. Coloca. Então eu vou botar, eu vou botar. O que é que tem novo aqui? Deixa eu ver. Aqui. Algozão, abóbora, sebrão. Eu vou botar 20, né? Alho. Alho, novote. Vou plantar alho. Pronto. Eu plantei... Eita, nosso dinheiro. Eita! Cuidado, e agora? Acabou o 27. Estamos pobres. Eita, novote, e agora? É porque tu plantou uma de pimenta. Foi o que eu vou dar pimenta mesmo. Eita, e agora? Galera, estamos só com 27 de dinheiro. Eita, e agora? Vamos ter que colher alguma coisa pra ganhar mais dinheiro? Bora. Vai, nasce logo. Procurando coisa pra... Aí vamos no nosso terreno novo. Você vai estar gastando gasolina? Cadê? Coisa pra colher. Coloquei aqui mais novas frutas pra vender. Ali é um repolho. Aqui, novas coisas. O que mais? Esse aqui. Os ovos. Coloquei ovo pra vender também. Aqui, nada pra colher. Precisamos de coisa pra colher. Peixes, por favor. Gasolina também. Fiquem prontos logo. Agora vamos ver. Aqui, ó. Macieira. Plantei. Ainda tem, eu colhi tanta. Quer dizer, plantei não, colhi. O que tem mais aqui? Vamos ver. Colhi tanta maçã por hoje. Laranjeira. Aqui só tem laranjeira. Nessas coisas aqui. Olha. Aqui é ervilha, né? Galera, a gente só tá com 211. A gente tava com 27. Negócio que eu plantei um pedaço de alho bem aqui do nada. Três horas. Ixi, tem que molhar as coisas. Tô indo. Molhar comigo mesmo. Molhando as flores. E uma hora ainda. Elas pedem pra ser molhadas, mas nunca ficam. Não diminui, não faz nada. Diminui alguns minutos, ó. Eu acho que a gente vai completar três missões ao mesmo tempo. Então vai vir dinheiro. Muito dinheiro, né? Ah, é só essa do coral que é difícil. Eu vou tirar ela. Que é muito difícil. Pronto. Ó, porque... Coral. Como que a gente vai desbloquear coral? Reúna todos os corais. Será que os corais ficam na água? Deixa eu ver aqui. Como que faz pra pegar coral? Pra gente ver o nível, né? Eu acho que é esse aqui de peixe, né? É, é difícil esse. Eu nem sei o que é o coral desses aqui. Eu também... É, não aparece, né? Não aparece, né? Fica assim uma... É, não tem nome, nada. Uhum. Novote. Oi. Um celeiro. Aqui. Tá aqui, mais um. Nossa, ali tem uma árvore. Que árvore é essa? Pinheiro, né? Cipestre? Ah, dá pra colher? Ó, chegou o outono. E aí, colhi também. Beleza. Então, o que é que dá pra plantar no outono? Vamos ver. Olha. Tá subindo. Feijão. Vai, bota. Mas não tem dinheiro. Ó, eu tô colhendo aqui. Bastante coisa aqui. Essa chuva ajuda a regar. Ah, legal. Boa. Nem precisa, né? A gente faz. Tá falando da feijão, pessoal. Só que a gente não tem dinheiro pra comprar o feijão. E agora? Quero plantar arroz também, pra gente vender arroz e feijão. É verdade, gente. Ó. Ixi, os patos tão com fome. Pato, quanto que é? Ixi, eu vou colocar. Eita, gastei mais um dinheiro pra alimentar. Ah, mas tem que alimentar, né? É, tem que alimentar os patos. É prontos de correr. É coelho. E aí, coelhos? Coelhos lindos. Colhendo aqui limão. Ih, dá pra pescar peixe. Boa, vou pescar. Pesquei. Olha. Deixa eu ver aqui mais aqui. Pescando muito aqui. Só essas macieiras que foram prontas. Ganhei, ó. Ganhei dinheiro. 413. Tô pegando aqui, ó. Bastante. Quero esquecer uma hora pra esses tomates ficarem prontos. Limoeiro, ok. Macieira, ok. Tá aumentando. A procura de macieira pra colher. Se tu achar alguma, me chama. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já colhi. Colocar aqui, ó. Colocar peixe também pra vender, né? Bota. Peixe. A gente tá precisando de dinheiro. Vamos vender o que a gente puder. É verdade. Nossa, a gente... Nunca imaginei que a nossa fazenda fosse estar tão grande. Tão poucos episódios. Deixa eu ver o que eu coloco aqui no bot. O que é isso? Padaria? Dá pra colocar um negócio de fazer pão. É, porque agora tem que ter trigo, né? É, a gente não tem nem trigo. Trigo deve ser umas coisas mais, assim... Eu vou colocar uma churrasqueira. Uma churrasqueira. Posso colocar uma churrasqueira? Divisória invernizada. Coloquei uma churrasqueira! Olha, já tô fazendo churrasco aqui. Ah, porque agora tem uma divisória mais, assim... Mais cara, né? Mais chique. Já tô fazendo churrasco aqui. Tá fazendo churrasco? Olha aqui, vem ver. Vem aqui na parte do começo. O que dá pra colocar aqui? Lanterna flutuante. Ah, legal! 20 diamantes. O que mais que dá pra colocar? Galinheiro! Galinheiro tem? Eu vou colocar. E onde que vai? Será que as galinhas estão transportadas pra lá? Acho que... Será? Onde eu coloco esse galinheiro? Vou colocar aqui pra lá. Bota ela perto, as galinhas. Vou colocar bem aqui, ó. Olha a churrasqueira que legal. Nossa, mas esse galinheiro é tão, assim... Tão pequenininho. Tu colocou alguma coisa pra assar aqui? Não, é porque já veio. Eita, os parcos estão com fome. Deixa eu alimentar os parcos. Pronto. Alimentei. Os patos. Ixi, vou colher... Ah, tô colhendo ovo de pato. Nossa, dá 420 de dinheiro. O quê? É porque quando eu cliquei aqui na churrasqueira tinha aparecido umas opções, mas eu acho que não. O que que apareceu aí? Não, tipo assim, pra botar alguma coisa. Só que eu acho que não é da churrasqueira, é do terreno embaixo dela, entendeu? Entendi. Aí quando você vai tentar botar, não dá. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. É do galinheiro. Só 1.08, já dá pra colocar mais coisa, porque eu colhi aqui, ó, galinheiro, esse coisinho pequeno. Olha que legal. Tá, agora vamos ver. E aí, será que dá pra botar ele dentro aqui? Acho que não. Eu vou tentar aqui, então. Tenta aí, Vê. Ó, faltam só 3 alfaces pra gente completar a parte da missão. Ó, não dá não. Pessoal, nossa churrasqueira aí, ó. Tá aqui nosso almoço, ó. Pra quem tava perguntando, o que que vocês comem? Vocês trabalham o dia todo, vocês nem almoçam. Tá aqui nosso alimento. Ué, eu vou deixar o galinheiro do jeito que tava mesmo. O que mais que tem? Novoque, sabe o que que eu acho? Que a gente não gasta dinheiro pra pegar gasolina. Porque como a gente comprou o posto, tipo, só tem que pegar. Tem que esperar encher e pegar, entendeu? Ah, sim. Faz sentido, né? Olha a couve-flor. Dá pra plantar. E aqui, quanto tempo? Uma hora ainda o tomate. Então vou colocar coisas de... O tempo passa rápido. De... Fogueira. Tu quer que eu coloque uma fogueira? Coloca. Porque a noite fica muito escuro. O que é isso aqui? Salgueira. Eu acho que a gente tá no outono, né? Na primavera. Onde eu coloco essa fogueira? Acho que é no outono. Onde eu coloco a fogueira? Pra gente assar marshmallow. Bem no centro da fazenda. Onde é o centro da fazenda? Bem no meio. Aqui. Vou colocar bem aqui, ó. Olha a fogueira aí. Ó, já tem marshmallow! Uhul! Pra gente assar! Não fica escuro de noite. Olha que fogo bonito. Esse fogo é tão bom que até chovendo ele continua a ficar cedo. É, um fogo forte. Fogo muito forte. Agora, vamos ver. Aqui, ó. Parece que tem alguma coisa aqui. Galpão de ferramentas. Mil e cem. Aí fica complicado, né? Porque aí vai embora o dinheiro todo. É verdade. Se quer mil, o quê? Uma flor dessa? Um linho, um linho. Eu vou colocar um galpão de ferramentas. Quanto é que é? Diamante? É, custa diamante. É, tô usando diamantes pra dar mais experiência pra gente. Esse galpão de ferramentas, eu vou colocar ele bem aqui. Vou ver se eu abasteço aqui as lojas. As tendas. Ou tu já abasteceu? Ah, já. Não pra ir recursos suficientes na empresa de dinheiro, né? Olha, coloquei um galpão de ferramentas. Agora tem carrinho de mão. Aqui. Beleza. E esses ovos? Vamos ver. A gente só tem cinco diamantes agora, não pode. Que horas que a gente vai passar pro level sete? A nossa fazenda tá na hora, hein? Ainda falta muito, ó. Mais da metade. Não, quer dizer, é pro oito. Quer dizer, é pro nove, na verdade. Pro nove que a gente vai, isso. Nove? O que que será que a gente ganha? Nove. Level nove? Tem um bicho aqui. Outro tipo de pato. Pato doméstico. Aquele é o pato diferente aqui. O que que vai ter? Não, na verdade... Esse pato doméstico é o que a gente tem, hein? Ah, tá. Será que... Ah, porque eu acho que ele vai passar de level pro pato. É, acho que sim. Aqui, ó. Tá tudo certo. Então, pessoal, nossa fazenda, a gente aumentou bastante. Colocamos coelhos gigantes. Ficou bem legal. Novote, cadê tu? Vamos encerrar aqui? Não tem nem mais o que colher, porque tá tudo... É. Agora é só esperar. Só esperar crescer, né? No próximo vídeo, pra gente fazer e plantar, né? Tem que ser num lugar bem bonito pra finalizar. Vamos ver aonde? Na churrasqueira? É, comendo um churrasquinho. Comendo um churrasquinho na fogueira. Porque a gente trabalhou tanto que a gente tem que reposar energias, aí tem que se alimentar bem, né? Olha aqui, ó, tem ketchup, tem pão, tem aqui... É, vegetariano. É, churrasquinho vegetariano, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau, Novote! Tchau! Olha o meu também. Tchau pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!